Informações desta semana, o Goiás tem a prioridade de compra em relação ao atacante Paulo Baia. No vídeo de hoje quero trazer o que isso exatamente significa, será que o Goiás pode, por que não, antecipar esta opção de compra junto a um clube do interior de São Paulo, quais seriam esses valores e trazer a minha opinião também sobre os contratos da diretoria Alviverde neste ano de 2024. Quero comentar também sobre o atacante Alejandro, que acabou sumindo do time profissional. Conversei com o Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base do Goiás, e ele me revelou o motivo pelo qual o Alejandro está participando do elenco de base ainda. Será que ele vai jogar no Sub-17 ou no Sub-20 neste ano também? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje e tentar agregar com essas informações para o nosso dia a dia de torcedor. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações, confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É muito importante a gente ter um canal secundário aqui na plataforma. Lá a gente pega trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos. Coloque no máximo 4, 5 minutos direto ao assunto. Vou deixar o link do nosso canal de cortes e conto com a sua colaboração também. Se inscrevendo que ajuda bastante na nossa continuidade nesse projeto independente, 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante da base do Goiás, que acabou sumindo do time profissional. E vi muitos de vocês me perguntando por qual motivo que ele não agregou, não acrescentou, não participou do elenco profissional nesse ano de 2024, que é o ponta direita, ponta esquerda, Alejandro. Jogador muito habilidoso, apenas 17 anos de idade, no Campeonato Brasileiro Sub-17, no Sub-17 do Goiás no ano passado. Ele marcou 6 gols em 10 partidas, fez inclusive bons jogos na categoria pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele marcou 4 gols em 9 jogos, sendo inclusive a melhor participação da história do Goiás em um Campeonato Sub-17. No Sub-20, de novo, Goiás também foi bem e teve a presença do Alejandro. Ele participou de duas partidas, entrando no segundo tempo. Fez a sua estreia no profissional naquele último jogo contra o América Mineiro. Vocês vão lembrar, vitória do Goiás por 1x0 na Serrinha, na última rodada do Brasileirão. Participou de 28 minutos e existe a expectativa dele jogar esse Campeonato Goiano, ou pelo menos integrar o elenco profissional. Mas não, ele só jogou o Alejandro a Copinha neste ano de 2024. A segunda Copinha, já que ele havia participado também como reserva no ano passado, foi um jogo no ano passado e nesse ano, 3 partidas na primeira fase, foi bem o jogador titular e deu uma assistência. Não participou mais de treinamentos no profissional em definitivo. O Alejandro foi titular em um dos 3 jogos do Goiás, na disputa da Copinha com uma assistência. Não ficou, por exemplo, no banco de reservas e nenhum jogo do Goiás no Goiás não. Perguntei ao Eduardo Pinheiro o motivo, né? Por que o Alejandro não integrou o elenco de cima deste ano? E ele me revelou que o Alejandro ainda não está 100% adaptado, 100% pronto para o time profissional. E acho uma transição interessante, tá? Eu não vou criticar essa decisão do Eduardo, muito por conta da idade do Alejandro. Ele até usou esse argumento, né? Do jogador ainda ter 17 anos. Agora ele já não pode mais participar do time sub-17, vai ter que jogar pelo time sub-20 e será uma nova experiência para o Alejandro. O Goiás que geralmente vem colocando jogadores no time profissional com a média de 19, 18 anos, tá? O Goiás não está esperando mais aquela coisa do jogador estourar a idade para a base para integrar ele ao profissional. E acho que isso sim é o certo a se fazer, já que você dá mais tempo de preparação de fato para o jogador. Para quem está se questionando também, não é um motivo contratual. O Goiás não está tentando esconder o jogador, já que ele tem contrato no verdão profissional em definitivo até dezembro da temporada de 2026. Espero muito desse garoto aí, o Alejandro. Tem um estilo de jogo diferente, com bons dribles, muita velocidade, corta muito bem para a perna direita, 1,75m de altura. Está no Goiás há alguns anos. Aqui no site o Goiás mostra que ele está desde 2022 no sub-17, mas ele chegou um pouquinho antes. Natural da cidade de Monte Alegre, no interior do Pará. E já tem esse contrato profissional no verdão. Pode deixar a sua opinião também a respeito do Alejandro. Então, justificando esta ausência dele no profissional, acho que merecia algumas chances. Acredito que sim. No Campeonato Goiano, na minha avaliação, o Goiás deveria jogar 100% com os garotos da base. Mas, como isso não aconteceu, o Goiás está preparando um pouco mais de cautela para o time sub-20, que terá também competições importantes nesse ano. Acho importante você não dar um passo maior do que a perna. Nesse caso do Alejandro também. A tendência é que ele pode sim aparecer. Por que não? Lá na metade, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Completando o nosso vídeo de hoje, outro assunto também pertinente entre os torcedores Alviverde. Em relação ao atacante Paulo Baia. Até quando vai o seu contrato no Goiás? Será que o Goiás vai comprar esse cara em definitivo? Já que chegou com muita crítica, inclusive pelo torcedor, não em relação ao Paulo Baia. O torcedor do Goiás entende que apostas são necessárias. E um time como o Goiás, que não é o mais rico do Brasil, então você vai ter que precisar redescobrir jogadores, né? De preferência, seria melhor se fosse da base. Mas, enfim, você indo buscar jogadores, tentando recuperar, uma aposta aqui, outra ali, é totalmente válido. Porque senão que o Goiás aposta demais em todo o começo de ano. Apesar de uma diretoria mais profissional, neste ano de 2024, pra mim também, mesmo tendo mais dinheiro do que nas últimas temporadas, apostou demais. Mas nessa, acabou acertando em cheio, né? O Paulo Baia soma até aqui nove gols marcados em onze partidas. Sendo que em três jogos, ele marcou dois gols em cada um dos jogos. E marcando dois gols de falta, né? Gol de falta direto, né? Porque, por exemplo, aquele gol dele contra o Goianese, surgiu em uma cobrança de falta, mas não foi direto. Enfim, um jogado que vem se demonstrando muito diferente. 24 anos de idade apenas, e está emprestado ao Goiás. Até dezembro de 2024, junto ao Primavera, esse clube de Indaiatuba, no interior de São Paulo, está na segunda divisão. Então, Primavera não é um clube amador, tá? É um clube sério, né? Vamos colocar assim. Não é um gigante, tudo mais. Mas está na segunda divisão do Campeonato Paulista, e tem sim o seu valor. O contrato dele por lá é longo e no Goiás só de empréstimo. Eu já vinha comentando aqui nos outros vídeos o seguinte, que o Goiás não tinha opção de compra para ficar com o Paulo Baio. O Goiás não tinha o passe fixado, vamos colocar assim, do Paulo Baio. Essa informação eu já sabia de antemão. Mas agregando a ela, lá do Midi Esmeraldina, do Wagner Oliveira, um abraço aí para o Wagner. Conheço o Wagner há muitos anos já. Acho que o primeiro cara que comentou comigo sobre o Goiás, sobre poder trabalhar com isso. Eu já escrevi algumas matérias lá em meados de 2017. Um abraço para o Wagner e também ao Midi Esmeraldina. Ele divulgou essa informação, que o Goiás tem, após esse empréstimo, a prioridade de compra do jogador junto ao Primavera. O que isso significa? Prioridade de compra não é opção de compra ou obrigação de compra. Vamos lá. Cada uma das coisas. A prioridade é se aparecer uma proposta do Goiás. Vamos colocar assim. Final do ano, o Goiás apresente uma oferta de 2 milhões de reais. Chega um clube, vamos colocar aqui, do futebol japonês, e apresente essa mesma oferta de 2 milhões. Se forem valores iguais, a obrigação de venda, ou pelo menos a intenção de venda do Primavera, é para o Goiás. Então ele consegue igualar uma mesma proposta e tendo em contrato esta prioridade da compra. Mas não existe, pelo menos até o momento, um valor fixado. E aí acho que o Goiás erra. Não é todo jogador que você vai pegar por empréstimo que vai vingar. Mas eu, sendo dirigente, eu colocaria em todo jogador. Desde o mais destacado até o mais fuleiro ali da base, que você nem imagina muita coisa. Mas coloque uma opção de compra. Porque o jogador pode valorizar muito. Eu lembro do ano passado, quando o Zé Ricardo, o volante, engatou uma boa sequência no Goiás. O Edmil revelou isso. O Goiás não tinha nenhuma opção de compra, nenhuma obrigação. Vamos colocar. O Zé Ricardo, se ele chega no Goiás, lá em janeiro, você podia colocar uma opção de compra, não obrigação. Opção de 2 milhões e meio de reais. O cara vinha jogando daquele jeito, ele foi para o futebol japonês. Provavelmente com valores acima. O Paulo Baia também, lá em janeiro, vindo de uma série B fraca, né? Pela Ponte Preta. Eu acho que 3 milhões de reais já seria uma opção de compra e tanto. Para o Primavera, no final do ano, por 40% dos direitos econômicos. Vamos colocar assim. E agora, se o Goiás for comprar, será que chega com esses mesmos valores? O Morelli também tinha a opção de compra de 1 milhão de reais. Se fosse para comprar o Morelli, acabou que não deu certo, né? Enfim, as coisas do futebol. Mas se fosse para comprar o Morelli em dezembro, você acha que o Goiás iria conseguir pagar só 1 milhão de reais? Impossível. Então, eu concordo que todos os jogadores têm que ter esta opção de compra. Alguns podem ter obrigações. Obrigação que é um empréstimo e quando encerrarem seu vinho, a obrigação desse pagamento em um valor pré-determinado. Com o Paulo Baia, não existe isso. Apenas uma prioridade de compra, pelo menos, já é um começo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Infelizmente, o torcedor do Goiás já ficou traumatizado com isso. Quando o jogador se destaca por aqui, não pertence ao Goiás. A gente sabe muito bem o que vai acontecer para o ano que vem. Espero que a diretoria mude esse pensamento. Não estou falando de cometer nenhuma grande loucura, mas eu ficaria de olho. Acho que o Paulo Baia tem uma batida na bola muito diferente dos jogadores aqui do futebol brasileiro. Pelo menos, desta geração recente. O cara tem só 24 anos de idade. Não pode se ilugir. É campeonato goiano, tudo bem. Mas na Série B do Campeonato Brasileiro também. Acho que pode sim ser um jogador de destaque. Não acredito que o Paulo Baia vai marcar 15 gols na Série B. Não vejo dessa forma. Mas uns 5 gols, 7 gols e 5 assistências, já está interessante. Para quem precisa subir e também um jogador tão jovem como é o Baia. Pode deixar sua opinião também a respeito desse assunto e dessas diferenças. Opção de compra, obrigação e também a prioridade. Eu sou sempre a favor de você ter a opção de compra, já com um valor pré-definido. Quando o jogador assina o contrato. E muitos dos destaques do Goiás só tem em contrato até o final do ano. Sander, Juninho, o Alano, quem mais? O Paulo Baia, o Ângelo Rodrigues também sem travante colombiano, o Ivan Torres, o Wellington, o Edson. Enfim, eu não gosto desses contratos tão curtos. E você tem que reformular o time completo para a temporada seguinte. Com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. Vou deixar todas as informações na descrição do nosso vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera.